Com essa nova estratégia, tem canais ganhando mais de 500 inscritos em 30 dias. Ou que tal mais de 1.200 em menos de um mês? Ou quase 10.000 inscritos? Sim, isso é possível e você pode aplicar essa nova estratégia agora mesmo no seu canal para que esse ano seja um ano diferente para você. Vem que eu vou te explicar como que funciona. Olá, que bom te ter por aqui. Eu me chamo Franciele Mianis. Eu sou jornalista e especialista em YouTube Marketing. Eu posiciono infoprodutores no YouTube para que eles possam tornar o YouTube o seu vendedor 24 horas por dia. Tá, Fran, mas como que eu consigo então essa nova estratégia? Vem comigo que eu vou te dar só um gostinho do que é a minha metodologia Upro. Porque todos esses canais que você viu no início desse vídeo estão aplicando o método Upro. Clientes e alunos que estão voando e tendo ótimos resultados aqui no YouTube. Eu separei 6 dicas que já vão te ajudar muito. É só um gostinho do que é a metodologia. Então se eu fosse você, eu pegar um papel e uma caneta porque vai fazer muita diferença. Mas antes de eu começar as 6 dicas, uma informação importante. Atenção. Presta atenção! Número de inscritos não dita número de visualizações. Anota aí. Número de inscritos não dita número de visualizações. Por quê? Muita gente acha que aumentando o seu número de inscritos vai ter um número maior de visualizações nos vídeos. Isso é mentira, balela. Até porque hoje o número de inscritos serve mais para alimentar o nosso ego. Para a gente saber que tem uma comunidade ali que, poxa, clicou no botãozinho para se inscrever. Mas cada vídeo que sai no seu canal tem uma vida própria. Por exemplo, eu entrei aqui na página inicial e estou vendo um vídeo meu aqui. Nesse momento aqui eu vejo ele solitário. Eu não estou vendo o canal da Francielle Mianis. Quando a pessoa clica, assiste, aí sim ela vai ver outro, outro, outro e vai se interessar em se inscrever no meu canal. Mas isso não diz respeito ao meu número de inscritos. Não é porque eu tenho um número de inscritos elevado que meu vídeo está sendo recomendado. Eu tenho clientes como a Sabrina Ruda, que aprendeu uma metodologia pro, que em três meses, gente, três meses ela conseguiu aumentar expressivamente o número de inscritos. Mas não só isso, o número de visualizações. Tem vídeos dela aqui conseguindo mais de 30 mil visualizações. Mais de 3 mil, mais de 2 mil visualizações. Ou seja, isso daqui é um retrato para mostrar para vocês que não. Então, o teu número de inscritos não dita quantas visualizações você vai ter. É a sua estratégia. Mas caso você queira converter mais essas tuas visualizações em inscritos, anota o que eu vou te dizer agora. Primeiro, saiba quem é seu público-alvo. Quanto mais claro você tem quem é o público que você está se comunicando, quem são as pessoas que você quer que de fato se tornem seus fãs, mais assertiva vai ficar a tua comunicação. Então, no momento que você liga a câmera, você tem que falar com aquela pessoa. Porque aquela pessoa vai se sentir super identificada com o que você vende, com a sua mensagem, com o seu serviço, com a sua solução. Então, é muito importante que você identifique quem é seu público-alvo. No meu caso, são profissionais liberais, são infoprodutores que buscam se posicionar no YouTube e alavancarem suas vendas. Então, eu tenho bem claro quem é meu público-alvo. E é importante que você também tenha. Muita gente tem dificuldade em delimitar um público-alvo bem específico, porque quanto mais específico for esse público, menos você vai conseguir vender. E é balela. Quanto mais específico e quanto mais assertiva for a tua comunicação, mais você vai conseguir inscritos, mais você vai conseguir vendas, mais você vai conseguir visualizações, porque as pessoas vão se identificar. E como consequência disso, vão sim querer se inscrever no teu canal. Então, tenha um público-alvo bem específico. E quando eu digo específico, é de fato identificar não só gênero, homem, mulher, mas também qual é a fase de vida que essa pessoa está vivendo. Quais são os problemas, quais são os sonhos, o que essa pessoa quer e como que você pode ajudar ela. Quanto mais claro, melhor. Anota aí. Segundo, se você está buscando aumentar a sua base de inscritos, você precisa investir em conteúdo topo de funil. Coloque aqui do lado, Gerhan. No marketing, a gente fala muito sobre essa pirâmide invertida, que nada mais é do que topo, meio e fundo de funil. Mas, Fran, o que é isso? Topo de funil, aquele conteúdo para atrair novas pessoas. Aquele conteúdo que a grande parte das pessoas está buscando. Então, por exemplo, digamos que eu queira emagrecer. Qual que é a primeira dúvida das pessoas? Como emagrecer rápido em uma semana, em um mês? Então, é aquilo que já está na consciência coletiva. Aquilo que as pessoas já têm como certo. A primeira busca que as pessoas estão fazendo. Então, esse conteúdo para você que quer aumentar a base, aumentar o número de inscritos, é muito importante que tenha no seu canal. Então, nada de começar o seu canal com conteúdos muito específicos do seu nicho. Traga conteúdos de topo para que você possa aumentar a sua base de inscritos, tá ok? E aí, a gente vem para a segunda parte dessa pirâmide, que é o meio de funil. É quando você educa a tua audiência para que ela tome mais consciência do problema que ela tem e da solução que você pode gerar. E o fundo de funil é aquele tipo de conteúdo no sentido assim. Ó, eu tenho a solução que você precisa. E a solução que você precisa está na metodologia e o próprio. Então, esse é um fundo de funil. Você já assistiu, às vezes, vários vídeos meus, já está ali na beira. E quando eu falo para você, compre. É o momento que você toma a iniciativa, porque você já está bem consciente do problema que você tem, das consequências que você acaba tendo por continuar tendo aquele problema e que eu tenho a solução que você precisa. Então, topo, meio e fundo de funil. Para aumento de base, conteúdo de topo de funil. Lembra disso. A terceira recomendação, lembrando que são seis, então anota aí, é que você precisa dar um bom motivo para a pessoa se inscrever. Então, não adianta você vir com aquela historinha. Ah, e se inscreve no meu canal, curte, compartilha, para que meu canal cresça, isso vai me ajudar bastante. Não, não faz nada disso. Ninguém vai fazer alguma coisa que seja por você. Ela vai fazer sempre por ela mesma. Então, o que você precisa fazer para que a pessoa se sinta motivada a se inscrever no seu canal? Vou dar um exemplo. Está gostando do conteúdo que eu estou te trazendo? É diferente de tudo que você já viu por aí? Aproveita e já se inscreve no canal, porque esse é o canal perfeito para você que busca tornar o YouTube o seu vendedor 24 horas. Viu? Eu dei um bom motivo. Então, aquelas pessoas que se identificarem, elas vão ter o interesse de dar o like no vídeo e se inscrever nesse momento. Então, dê um bom motivo. E para que você dê um bom motivo, você precisa identificar quem é seu público-alvo, o que eles estão buscando e qual é a promessa que você pode entregar para essas pessoas para que elas tenham interesse em clicar nesse botãozinho aqui embaixo. A minha quarta dica que vai ajudar muito para que você consiga mais inscritos é criar vídeos relacionados. Foi o que aconteceu com todas essas minhas clientes que eu mostrei no início do vídeo. Quando elas me buscaram, elas queriam aumentar o alcance do conteúdo delas, como consequência ter mais visualizações e até número de inscritos. E como que eu fiz elas conseguirem ter esse resultado num curto espaço de tempo? Criando conteúdos estratégicos, otimizados e relacionados. Ou seja, você precisa de fato construir uma jornada para que a tua audiência não assista só um vídeo, mas assista dois, três, quatro. Porque sim, para a pessoa se inscrever num canal, é muito difícil que seja já no primeiro vídeo. Normalmente a pessoa assiste um, daqui a pouco o YouTube recomenda outro para ela, recomenda outro e a partir ali do terceiro vídeo, é que ela desperta aquele desejo e pensa eu preciso se inscrever nesse canal. Então você precisa sim pensar como que você pode relacionar mais os seus conteúdos para que a sua audiência maratone o seu canal e se interesse em se inscrever. Inclusive, se você já fez um hashtag franflix aqui no meu canal, me conta aqui nos comentários que eu vou ficar de olho. A minha quinta e penúltima dica, aguenta que a minha última vai revolucionar o seu canal, então aguenta aí. É você de fato melhorar o seu cartão de visitas. Como assim? A pessoa normalmente, como é que acontece? Ela assiste um vídeo teu? Ou ela se inscreve já no momento que está assistindo aquele vídeo? Ou normalmente o que ela faz? Ela está assistindo aquele vídeo, ela entra no teu canal e ela dá de cara com o seu cartão de visitas, que é o quê? O banner do seu canal, a descrição e daquela olhada por cima de que tipo de conteúdo você vem criando. Então esse banner aqui, ele precisa ser claro, objetivo, convidativo. Como no caso da Sabrina, direito previdenciário, atualizações, reflexões sociais e econômicas. Super objetivo. Se você olhar o meu canal, é o mesmo esquema. A gente vê uma promessa, torne-se referência e impulsione seu negócio. E eu coloco também o dia e horário que saem os meus vídeos. O banner, ele é muito importante. Ele é o cartão de visitas do seu canal. Então invista em fazer um bom banner. Segunda dica nessa parte de cartão de visitas, é você investir também na descrição do seu canal. Principalmente naquela primeira linha. Porque quando a pessoa entra no seu canal, essa primeira linha aparece, tanto no computador quanto no celular. Então, por exemplo, o meu. Se o seu intuito é se tornar referência na sua área, e contribuir na vida de milhares de pessoas, está no lugar certo. Então eu fiz uma frase super convidativa. Essa frase você também precisa mudar aí no seu canal. E também, claro, quando a gente entrar na tela inicial, esses vídeos em destaque aqui, precisam estar super bem posicionados. Aqui você vai colocar playlists que a pessoa pode acompanhar. Você vai ativar o For You, que agora é uma opção nova que tem aqui no YouTube. Se quiserem eu explico, me conta aqui nos comentários. E vai deixar também um vídeo daqueles bem convidativos, em que as pessoas vão olhar para aquele vídeo e falar Uau, esse canal aqui é muito interessante. Vou me inscrever. Então é muito importante que esse cartão de visitas seja muito bem feito. E a minha sexta e última dica pouca gente usa, e olha, você está perdendo de ganhar muitos inscritos e muitos acessos no teu canal. Que é pela aba comunidade. Você tem que aproveitar esse espaço para trazer postagens e imagens. Você pode aproveitar para fazer enquetes. Você pode aproveitar às vezes para vender também o teu serviço, o teu produto. Então aproveita essa aba comunidade. Acredite se quiser, essa aba comunidade não aparece só para quem já é inscrito no teu canal, mas também para quem não é inscrito. Então é uma oportunidade de você ser mais visto pela sua audiência, não ser esquecido, esquecida. E além de tudo, você pode também conseguir inscritos por essa aba. Então isso é fantástico, super simples de fazer. Você pode até programar postagens aqui e você vai ver que isso vai te ajudar bastante. Então anotou tudo essas seis dicas? Quero ver o seu comentário se você já fez hashtag Franflix aqui no meu canal. Aproveita e dá uma olhada nesse outro vídeo aqui que vai te interessar bastante.